Uma das práticas conhecidas no mundo é o que se chama de FIMI. Normalmente você faz a captura do tubarão, corta as barbatanas dele, que são as partes que interessam de fato, e depois o resto do corpo você joga ao mar, com o animal aí muitas vezes vivo em agonia, sofrimento. Então além do desperdício do animal, você acaba causando um sofrimento. Ibama, Brasil's Environment Protection Agency, said on June 19th that the FIMs mostly came from two different companies, and others are still under investigation. The FIMs reportedly were from shortfin makos, which are listed as endangered by the IUCN and blue sharks.